Muito mais importante do que cortes pontuais de despesas temporárias e que tem o efeito limitado, como se fez muitas vezes no passado, o que nós criamos é algo mais importante, mais estrutural e com efeitos da maior seriedade, que é exatamente um teto para a evolução da despesa pública nos próximos anos. Então, obedecendo-se caso esse teto seja aprovado pelo Congresso e seja, de fato, implementado, isso vai significar que as despesas públicas que cresceram de forma acentuada nos últimos anos, o crescimento real acumulado da despesa não financeira do governo central de 97 a 2015 foi de 180% real, acima da inflação. Nós estamos limitando isso, é um crescimento real zero, isto é, apenas a inflação. Isto faz com que haja necessidade de cortes importantes numa série de despesas exatamente para que seja respeitado esse teto. Como nós temos mencionado, temos apenas 12 dias de governo, mas já trabalhamos de maneira forte, decidida, intensa, para anunciar logo uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos três anos, nós teremos pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Obrigado. Obrigado.